Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? No bailão, ela gosté de bailar No bailão, ela gosté de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pig e anita Escuta a partida e do nada ela vira dançarina Vem provocar, vem descer, vem investigar Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? No bailão, ela gosté de bailar No bailão, ela gosté de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pig e anita Escuta a partida e do nada ela vira dançarina Ah, 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 ah Vem provocar, vem descer, vem investigar